Fala galera, novamente aqui no canal Fazer os Reaction, mas antes de começar, primeiro link na inscrição do meu canal de rap, se mesmo tem um canal de rap que tem música de anime, lancei lá rap recentemente, então vai lá, dá uma conferida e ajuda a nós a bater a meta de 2k. Rap do Asta para a irmã Lely, só vai e confere para ver como é que foi a questão. Vamos aqui para o canal do Daru, e é ele mesmo, Neblina, Tokito Moitiro, para quem não sabe, de Kimitsu do Yaiba, já. Acho que ninguém pode entender a mama tão distante, a sua vida inteira a mudar só basta um instante, só mentir, vivendo, que dá pra entender, o que é ver sua família inteira morrer. Minha mãe adorreceu, meu pai atrás de uma cura desapareceu, a mentir, eu e meu irmão, gemo que sobrevivemos, sozinhos aos 10 anos. E tiro, entendo suas palavras frias, herói de sorris, tão negatividade em seu coração, mas tudo muda após aquela relação. Te une, irmão me responda, pode resistir, tomado pela raiva noção, eu perdi, mas se meu irmão morreu, não importa se eu venci, preso na minha mente, eu perdi minhas memórias e segui sozinho, como alguém que não tem mais memórias, segue seu caminho, resgatado por um bui e chique, são, eu tô perdido, é só respostas que minha mente clama, distante, distraído, rei, fora tipo de virão, inconfundível, rei, dois meses, me tornei, nem outro nível, venceremos a guerra, sou o pilar da neva, sua voz é irritante, você é fraco, não desperdicível ao tempo então, é você camada, a sua superior na vila dos ferreiros é uma invasão, como pilar não perco tempo, essa é minha função, não sei o que é mais correto, não posso proteger a vila toda, mas por perto, deixar esse garoto morrer não estaria certo, a sua superior sim, é hoje que você morre seu inseto, de que arte você fala, seu maldito, tô no vosso respirar, preso uma bolha sem respiração, assim que eu irei morrer então, ninguém vai me salvar, mas eu consegui me lembrar, o poder de outra pessoa ajudar, se você despertar me amarcar, eu lembrei de tudo, não há mais o que me prende, você não me surpreende, envolvendo lugar todo, não imagina, está desonetado, perdido em minha neblina, agora eu sei quem sou, a confusão acabou, o cheiro tronso a gadava de peixes, o cemitério de uma forma, só que eu também estava lutando, você vai pesar a neva, e o o Não quero não me encontrar, nem me alucinar Eu sigo essa guerra, me guarda nervo Ainda não sei que não sei, meu papel é ser protegido ou proteger Mesmo com 14 anos sem meu dever, os restos irás precisam se fortalecer Leva distante, vem por baixo de mar de nuvens Ratico através do nevoeiro e eles não vêm Não espero que possa me ver, eu fui mais além Não posso perder outro pai também Quando eu estava à beira da morte Ele esteve ao meu lado Tempo de retribuir e viver a chique assassinar E por isso a moça vai para cá Respira fundo Lua superior 1 que está bem na sua frente E a calma, o medo não vai dar a nada O nosso vex é diferente, lua superior 1 Ele é mais forte, eu entendo, não o único Eu não paro de tremer, o corpo não quer lutar Isso nunca aconteceu em minha vida inteira Seu descendente, não Eu não tenho mais nada de você Fica calmo, eu preciso tentar vencer Afinal de contas, eu sou um pilar Respire e concentra Mas eu perdi meu braço Meu corpo é perfurado Usa a respiração desgraçado Os girão e deles, eu preciso aliviar o fardo Meus olhos podem ver O mundo transparente A gente vai encontrar Outra no bairro A gente vai entender Quando eu.. E eu sei porque eu nasci Eu nasci para ser feliz Com a sua posse, eu posso me juntar A Deus Agradeço para cada momento que fui um pilar Se não é pesada é nevão Se não precisa Que caminhar Me tem no final Não é puro não me encontrar Nem noção Se desacreda Se não é pesada é nevão Se não precisa Não é puro não me encontrar Me tem no final Não é puro não me encontrar Nem noção Assim dessa guerra Pilar da minha voz Top Massa demais Me arrepiei Um dos melhores sons do Tokito Moitiro Que eu já reagi Na moral O Darui mandou bem demais Agora aquela parada que ele faz Quando o Moitiro Tá cantando Vai enfrentar o Lua Superior 1 O beat dá uma parada Dá um clima totalmente diferente Ficou muito top essa parte Na moral Cadê? Deixa eu ver É por aqui Deixa eu ver se é aqui É aqui Olha o clima Como muda Muito massa Muito massa Muito massa Vai Essa parada Respirar só que ele fala assim É ali É ali Muito massa Não ajudaram a nada O que é diferente Lua Superior 1 Ele é mais forte Eu entendo Não o único Eu não paro de tremer No corpo Não quer lutar Isso nunca aconteceu Em minha vida E ter Seu descendente Não Eu não Muito top Cara essa porta Na moral Parabenizar que ele Também Eles são Incrível Tá linda demais Eles são Então é isso aí Não esquece Primeiro inscrição No canal de rap Fala confere Dá aquela força Que na moral Conferindo Pra gente bater A meta de dois Caixas Temos uma Essa meta Então ajuda Nós Se inscrevendo Tá bom Valeu Até o próximo React